Agora é necessário se criar momentos, se criar espaços onde a gente faça provocações, onde a gente questione, onde a gente inflita, onde a gente traga uma outra verdade, porque senão nada vai ser questionado ao longo da vida. Se aprendem as coisas e se ficam tranquilos achando que é aquilo mesmo e acabou. Às vezes a questão, o questionamento nasce da gente mesmo, sem a gente ler nada, sem a gente ouvir nada. Outras vezes não, é necessário uma chacoalhada para a gente dar umas balançadas e umas modificadas na gente. Olha, para ser muito sincera, eu andei bebendo demais. Alcoólatra mesmo? Alcoólatra mesmo. Como é que você superou? Eu fui para o AA. Eu sou do AA, porque uma vez que você entra, você é da irmandade. Você compreende aquilo como sendo uma irmandade, sem ser religiosa. É muito interessante, é um psicodrama coletivo fantástico. E à medida que você entra, então, como aquilo te beneficia, você sente que tem que continuar beneficiando os outros, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Você não vai voltar a beber? Eu tenho a impressão que não, porque eu acabei não gostando da bebida. E a maconha? É completamente diferente. Porque eu sou viciada no álcool, mas não sou viciada na maconha. Eu fumo há 30 anos todos os dias. É uma coisa normal. Mas o vício é quando você é dependente. Existe um demônio que te faz querer o teu mal. Você sabe que está dando vexame, mas você vai. Você não consegue parar. Entendeu? Você pode estar viciado em chocolate. Você pode estar viciado em um amor, em alguém. Essa pessoa não te faz bem. Mas você não se separa dela, porque você tem um lado destrutivo que este tipo de droga alimenta. Então, se você descobrir o que ainda você não sabe lidar e você não se atrever, ficar de atalaia, mexer com isso, porque também você não pode botar no baú, porque isso vira uma pantera. Mas você pode parar. Você não fica fissurado, você não fica louco. Se você parar de fumar maconha, o que acontece? Nada. Eu acabei de parar. Eu fui para um spa, onde não podia fumar. Foi na sua cabeça um momento que você não teve um segundo, um minuto, uma hora ou a vida de liberdade que você gostaria de usar e que você não teve possibilidade de usar. Com esse programa que ninguém vê, você olha para aquela câmara e diz tudo o que você quer dizer para terminar essa entrevista. Ah, é para terminar? É. Olha, na verdade, eu não estou sabendo muito bem, aos 71 anos, qual vai ser o meu futuro. Eu gostaria de voltar aos palcos. Eu acho que eu teria muita coisa a fazer no teatro, mas, ao mesmo tempo, eu acho cinema uma arte fantástica. E agora, com essa história de estar me vendo o tempo todo na internet, eu estou gostando meio da minha cara, assim. Não que eu esteja me achando bonita ou feia, eu estou achando que eu olho e vejo uma atriz. Eu não me vejo eu ali, eu não sei. Eu estou confundindo, atualmente, o meu ego e o meu self. Eu estou querendo... Estou falando isso porque podem me convidar, que, conforme for, eu aceito. Dá um abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é esse abraço. Dois gregos estão conversando. Sócrates, Parmênides, convém que nunca saibamos seus nomes. A história, assim, será mais misteriosa e tranquila. O tema do diálogo é abstrato. Aludem a mitos, dos quais ambos descreem. As razões que alegam podem ser ricas em falácias e não buscam um fim. Não polemizam. Não querem persuadir nem ser persuadidos. Não penso em ganhar ou em perder. Estão de acordo em uma única coisa. Sabem que a discussão é o caminho possível para chegar a uma verdade. Pensam ou procuram pensar. Essa conversa entre dois desconhecidos em um lugar da Grécia antiga é o fato capital da história. Porque eles esqueceram a prece e a magia. A história, assim, é o fato capital da história. A história, assim, é o fato capital da história. A história, assim, é o fato capital da história. A história, assim, é o fato capital da história. A história, assim, é o fato capital da história. A história, assim, é o fato capital da história. A história, assim, é o fato capital da história. A história, assim, é o fato capital da história. A história, assim, é o fato capital da história. A história, assim, é o fato capital da história. Amém.